A CIDADE NO BRASIL Esquecer-te Lembro-me a todo momento Sei que a distância entre nós Será meu fim E talvez nem lembres Que eu sofro tanto assim Outro amor Eu não quero Se é a ti Que eu venero Ficarei então No sofrimento De viver neste castigo De não poder Estar contigo Hoje eu estive pensando Longo tempo Sem chorar Sem sofrer também Apesar de pensar em você Você veio e se foi tão depressa Depressa demais pra deixar A saudade que deixou Mas eu gosto dessa saudade Ela é você É de você Se chama você E você pra mim É o carinho feito gente É amor que a gente sente Sem saber nem porquê Enfim pra mim Você é meu você Outro amor Perde este castigo De não poder estar contigo Amém 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 Amém